Felipe, meu filho, seu pai está aqui na praia com a sua mãe aqui e seus irmãos. E eu fiquei sabendo em outro grupo aí que você vai tocar uma festa em casa aí e vai levar os teus amigos da agronomia, um povo bacana, um povo liberal, bruto. Só quero te avisar uma coisa, meu filho, só quero te avisar uma coisa. Eu aqui na praia tenho um milhão de bunda aqui, gostosa pra caralho, eu tenho que ficar com essa véia dessa tua mãe feia do diabo aqui, dos infernos que não deixa eu torcer o pescoço pra nenhum lado. Me quebrou a molinha dos olhos, já deu tanto piscar pras gurias, mas eu não posso torcer o pescoço porque a tua mãe tá em cima de mim e eu não posso ver uma mulher. Agora, se eu chegar aí em casa e tu fez uma festa só de homem, eu te mato, desgraçado. Eu quero que se entupa essa casa de puta e eu quero chegar aí, quero ver rastro de lesma, de lesma em cima desse gramado aí de mulher no cio, quero ver camisinha pendurada nos galhos das árvores aí nessa chácara, pedaço de batão, calcinha, farelo de buceta, penteio de cu, tudo que é tipo de coisa de puta, eu quero encontrar em casa aí pra matar, pelo menos à vontade de saber que as mulher dão e eu não posso comer ninguém. Capricha, meu filho, capricha, meu filho. É isso aí, meu filho.